Bem-vindos a Sobrevivência e Terapia. E a nossa receita de hoje é um pavê delicioso de nozes. Se caso você quiser fazer com amendoim, a receita é a mesma, só substituir as nozes por amendoim. Temos aqui uma caixinha de leite condensado, um pote de nata, um creme de leite, doce de leite para finalização, 100 ml de leite integral, 150 gramas de nozes carameladas. Tem a receita de como fazer as nozes carameladas. E se por acaso você não tem as nozes, se não encontra onde você mora ou por algum motivo não tem, pode substituir por amendoim, que também tem a receita de como fazer. E um pacote de biscoito tipo champanhe. Então é muito fácil de fazer pessoal, é muito rápido, não precisa de fogão, não precisa de forno, não precisa de nada. Aqui eu vou só colocar o leite condensado, a nata e o creme de leite, tudo na batedeira e bater até que fica firme. Até formar um tipo, fica tipo um glacê, para vocês terem uma ideia. E aí a gente monta nosso pavê e logo, logo a nossa sobremesa vai estar pronta. E olha só, tudo gelado pessoal. Tanto o creme de leite, tanto a nata, tanto o leite condensado. Deixei de ontem para hoje na geladeira. E aqui é só bater, sem mistério nenhum. E olha só pessoal, vocês cuidam no bater a nata, porque não pode bater demais, porque senão ela vira manteiga, tá? Então ó, quando começa a fazer os desenhinhos, ó, que você bate, ó, pode ver que fica a marca aqui, ó, no produto, é porque tá pronta, tá? Agora eu vou misturar aqui, então, as nozes. Fica delicioso pessoal, vocês não fazem ideia o que fica essa sobremesa. E é rapidíssima, vocês veem que eu tô fazendo assim, ó, bem rápido e deliciosa de verdade. Misturo bem, só não colocam as nozes ou o amendoim sem estar bem seco, porque senão fica murcho, tá? Coloco aqui, ó, uma camadinha no meu refratário e vou alterando as camadas. Estou utilizando o biscoito tipo champanhe de chocolate e vou molhando aqui no leite, ó. Sempre a gente coloca ele viradinho pra cima, porque se eu colocar assim, ele vai largar toda a umidade. Então, sempre virado pra cima a parte de baixo. Bem-vindos à sobrevivência. Coloquei a primeira camada, agora vamos colocar aqui, ó, mais uma camada generosa do nosso recheio. Pode ser usado como cobertura também, que vocês vão ver que delícia que é. Não fica muito doce, fica simplesmente maravilhoso. E coloco novamente aqui, ó, os meus biscoitos. E olha só, pessoal, a gente coloca o restante do nosso recheio, espalho bem. E pra quem quiser, dá pra deixar só assim. Eu vou fazer uma pequena finalização com doce de leite, pra vocês verem que lindo que fica. E olha só, coloquei o doce de leite, aqui é a gosto, tá, pessoal? Eu tenho aqui 80 gramas, mas você coloca a gosto. Coloquei no microondas 30 segundos pra ele amolecer um pouquinho, tá? E aqui com a ponta de uma colher, a gente vai colocando pequenas porçõezinhas, ó. Não precisa cobrir todos, senão vai ficar muito doce, tá? Então, é só uma finalização. Então, pequenas pontinhas e depois a gente passa com um palito ou com as costas de uma colher mesmo, pra fazer uns riscos sobre a nossa sobremesa. E aqui com um palito de churrasco, a gente vai fazendo riscos, arremessos, pra que a sua sobremesa fica com esse visual bem rústico. Olha que linda que ficou, pessoal. E agora, vou levar pra geladeira, até firmar o creme. E na sequência, eu mostro pra vocês, mas já tá pronta. É questão de uma horinha na geladeira e pode servir. E olha só, pessoal, nossa sobremesa, nosso pavê, já firmou, ó. Tá bem firmezinho. E eu vou cortar um pedaço pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, sirvam generosamente, ele fica tudo de bom. Olha só que pedaço que eu vou tirar pra oferecer pra você, que tá aí em casa, que nos acompanha. Olha a cremosidade. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A nossa sobremesa, o nosso pavê de nozes. E que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E até a próxima receita. Tchau. Tchau. Tchau.